Qual será o seu maior sonho Nesse louco mudão Qual será o seu destino Na luta sempre estamos tão importa como Dirigindo um caminhão Na rua catando lixo Troquei umas ideias com aquele tal menino Deus é o meu rei e vai cumprir seu compromisso Mas o ano passando eu tô chorando, chorando Sem roupa, sem boot Mas tava sorrindo e Deus, por favor Mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, planta por que a vida Deus, por favor Mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, planta por que a vida Deus, por favor Mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, planta por que a vida Deus, me mostrou pra mim Deus, me mostrou Não sei se eu tô... A minha hora chega, graças a Deus Não vou chorar em Deus Por favor, mostra meu destino E o que eu vou fazer da minha vida Deus me mostrou Pra quem já foi traficante, tanta ponte a vida Por favor, mostra meu destino E o que eu vou fazer da minha vida Deus me mostrou Pra quem já foi traficante, tanta ponte a vida Deus, por favor, mostra meu destino E o que eu vou fazer da minha vida Deus me mostrou Pra quem já foi traficante, tanta ponte a vida Onde o beat vai lançar Deus me mostrou Pra quem já foi traficante, tanta ponte a vida Deus me mostrou Obrigado.